Hoje é segunda, primeiro de julho, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias e a abertura do Giro de Notícias vai ser diferente, eu sempre faço a escala o que nós teremos nesse nosso conteúdo o primeiro do dia mas hoje tem que ser algo muito diferenciado porque é o aniversário do nosso glorioso esse ano Remo e toda a história que acontece depois da gente ter a união entre o futebol e o Remo torna-se Botafogo de futebol e regatas e é o clube que a gente ama eu sempre falo uma coisa sobre o Botafogo enquanto eu for vivo, esse coração vai sempre bater preto e branco eu amo o Botafogo, eu amei o Botafogo e irei amar sempre o Botafogo ele é capaz de me dar momentos felizes, tristes se eu tenho uma coisa que me tira realmente do prumo que eu perco a minha razão, é com o Botafogo a passionalidade é muito grande eu acho que o amor que a gente tem pelo nosso clube é algo fantástico e graças a Deus que existe o Botafogo em nossas vidas hoje eu tenho esse prazer de estar falando aqui para centenas de pessoas diariamente de vocês me ouvirem falando da coisa que eu mais amo falar que é o Botafogo hoje é um dia feliz para todos nós torcedores botafoguenses aniversário do clube que a gente escolheu amar hoje nós teremos um dia bem interessante na Botafogo TV com vários eventos então Botafogo, feliz aniversário, 130 anos que daqui a pouco novas gerações entrem aqui curtam tanto o Botafogo como a gente curte te amo Botafogo, te amo te amei ontem, te amo hoje e te amarei sempre roda a vinheta, que daqui a pouco estou de volta e você entra na linha de que ah, não quero falar de arbitragem o time está jogando mal beleza, você tem a sua linha mas esse vídeo é para falar sobre erros de arbitragem uma coisa não justifica a outra o Botafogo está jogando bem, outra está jogando mal uma coisa está aqui, outra coisa está aqui e se você não tiver assistido os erros que nós estamos tendo mesmo jogando futebol que não é primoroso nós estaríamos com mais pontos no campeonato brasileiro então uma coisa acaba atrapalhando a outra se você, mesmo com atuações medianas você poderia vencer jogos outro Vasco imaginem você jogar desde os 20 e poucos minutos do primeiro tempo com jogador a mais isso não aconteceu em outros jogos também nós fomos prejudicados quando poderíamos ter feito mais um gol quando um gol é anulado então vou mostrar aqui o panorama do que está acontecendo em relação à arbitragem e para você que não gosta de reclamar o Palmeiras ano passado fez uma representação oficial a CBF contra o Jean-Pierre árbitro da Federação Gaúcha o que parece com o Vin Diesel e desde então ele nunca mais apareceu em nenhuma escala da Série A do Campeonato Brasileiro o que isso mostra? e quando você reclama dependendo das agremiações isso adianta com o Botafogo não adianta porém o meu papel aqui de jornalista de comunicador de uma pessoa que fala com milhares de pessoas diariamente é mostrar o que está acontecendo o meu ponto como jornalista é mostrar jornalisticamente que o Botafogo neste Campeonato Brasileiro da Série A é a equipe que vem sendo mais prejudicada nessas 13 rodadas se o Botafogo hoje tem 24 pontos no Campeonato Brasileiro eu garanto poderíamos ter pelo menos uns 5 a mais se nós não tivéssemos sendo prejudicados na competição ajudados pela arbitragem o Botafogo não ganhou nenhum jogo ainda com a ajuda da arbitragem os lances polêmicos foram supostamente favoráveis a gente o VAR mostra que não aconteceu nada vou mostrar aqui daqui a pouco um lance que é polêmico contra o Flamengo que não foi nada o Botafogo é um time que sistematicamente vem sendo prejudicado e eu irei mostrar sempre nada vai me calar a respeito dos erros contra o nosso clube então vamos mostrar aqui desde a primeira rodada o que aconteceu primeiro jogo do Campeonato Brasileiro a partida estava 2 a 2 e o Alexander Barbosa entra em campo e na sua primeira jogada ele tem essa dividida aqui com o Matheus Pereira mas você tem essa expulsão que acaba acontecendo vejam aqui estou colocando aqui embaixo para vocês poderem ver o lance primeiramente o Alexander Barbosa toma o cartão amarelo vai para o VAR e quando volta do VAR o nosso zagueiro acaba sendo expulso você tem a mudança do cartão na minha opinião a entrada do Barbosa é uma entrada grave é uma entrada passível de cartão vermelho mas vendo o que aconteceu depois em dois jogos do Botafogo um contra o Fluminense e outro contra o Vasco da Gama essa entrada não foge das duas outras que aconteceram você pode olhar aqui colocando novamente a imagem o Barbosa ele não entra na canela do Matheus Pereira é uma entrada gravíssima que eu daria cartão vermelho mas vendo as outras duas que você teve e não foi marcado nada para mim esse também era um outro lance que poderia passar impune aí você teve o jogo contra o Flamengo o Botafogo ganhou da equipe da Gávea por 2x0 você teve uma reclamação uma reclamação monstra da equipe rubro-negra até mesmo seus dirigentes isso não pode passar batido para os torcedores do nosso clube que não gostam de reclamar de que o Luiz Henrique quando ele faz a Pantera Negra ele deveria ter tomado no cartão amarelo ele não tomou errado com certeza ele deveria ter tomado no cartão amarelo e no lance posterior a esse não cartão dele ele fez uma falta para parar um contra-ataque aí meus amigos é você fugir do lado inteligente porque com certeza o Luiz Henrique só toma aquele cartão e você vê ele está a 500 rodadas pendurado com dois cartões amarelos porque automaticamente ele não tinha um cartão àquela altura do jogo ele não iria fazer aquela falta o próprio atacante concedeu uma entrevista falando que ele só fez a falta porque não tinha cartão amarelo e esse lance aqui chamou bastante a atenção e quando acontece a dividida que gera o segundo gol do Botafogo o Diego Hernandes ele vai ali numa jogada diretamente com o Fabrício Bruno ganha a jogada sem nenhum tipo de irregularidade e nessa roubada de bola o próprio VAR analisa e o segundo gol do Botafogo é marcado corretamente lance sem nenhuma polêmica as duas polêmicas que surgiram no jogo contra o Flamengo não foram erros foram lances acertados Botafogo e Bahia no estádio Newton Santos Bahia abre 1x0 o Botafogo ele logo no começo do segundo tempo com pouco mais de um minuto ele consegue fazer um gol com o Júnior Santos e esse lance aqui é polêmico estou colocando aqui a imagem ampla para vocês poderem ver que tem a famosa marcação no antebraço do Damien Soares o próprio VAR fala isso que a marcação marca no braço você teve ali a dança do bravo do Paulo César Oliveira falando que estava certo coisa e tal mas é nitidamente é um VAR mal marcado a linha que foi colocada para a marcação totalmente bizarra e o próprio áudio do VAR mostra isso você teve o que em relação a CBF o afastamento do árbitro o afastamento do VAR não você teve a anuência até mesmo dos amigos da arbitragem falando que aquilo ali estava certo e nitidamente você tem a marcação acontecendo aqui no braço e braço você não pode marcar o máximo que você pode marcar é aqui nas axilas e a linha foi marcada aqui no antebraço Damien Soares e esse lance prejudica o Botafogo logo em seguida nós tivemos um jogo em que nós atuamos como equipe alternativa contra o Fortaleza porque o foco era o jogo contra o Universitário que valia a vaga para as oitavas final da Copa Libertadores Botafogo começa atuando mal faz o gol de empate e no segundo tempo domina a equipe do Fortaleza e tem esse lance que é polêmico essa jogada do Jefferson Savarino em um contra-ataque que o Júnior Santos arranca toca para o Savarino ele ganha do goleiro colocando a imagem que o Savarino ele domina a bola ainda dentro do campo e o prosseguimento da jogada poderia ser normal prosseguimento de gol do Botafogo porque o Júnior Santos recebe em condições de virar a partida um erro grave que atrapalha o Botafogo a jogada sendo paralisada pelo Wilton Pereira Sampaio e colocando pela regra quando você tem um lance duvidoso e essa bola era duvidosa você tinha que deixar até o VAR você tinha que deixar a conclusão da jogada e a conclusão da jogada do Júnior Santos por tudo que nós vimos ali pela sequência era concluída na meta e poderia ter saído o segundo gol do Botafogo a jogada não foi corretamente marcada mas um lance grave esses lances que eu estou mostrando são lances graves não estou colocando aqui cartões que foram de maneira bizarra por exemplo contra o Criciúma o Alexander Barbosa ele toma um cartão amarelo surreal sem ter feito falta contra o Vasco da Gama o Bastos ele toma um cartão bizarro não houve nada para tomar um cartão amarelo não estou pegando esses pequenos lances que acabam irritando faltinhas lances de inversões não estou colocando isso estou colocando lances graves que realmente mudariam os destinos das partidas por exemplo contra o Fluminense esse lance aqui do Martinelli em cima do Gregory isso aqui foi no começo do jogo foi uma das primeiras jogadas da partida e você não teve a expulsão o Botafogo martelou 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 criou várias oportunidades e faz o gol de bola parada com o Bastos no final da partida se nós tivéssemos um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo a tendência do Botafogo ter amassado a equipe tricolor era gigantesca e isso não aconteceu mas graças a Deus a bola parada funcionou e nós vencemos o Fluminense por 1x0 mesmo assim jogando bem e tal mas você quase teve um empate no jogo que a bola não entrava podendo ter uma facilidade de ter um jogador a mais desde o começo da partida porém você não teve algo sendo feito de uma maneira correta pelos árbitros contra o Atlético Paranaense o Botafogo não fez um bom jogo mas quando a partida estava ainda 1x0 para a equipe paranaense aqui aos 30 e poucos minutos do segundo tempo o Júnior Santos foi chargeado por um jogador da equipe paranaense e foi derrubado pênalti claro vejam aqui olha só o empurrão pênalti claro que não foi marcado novamente o Botafogo faz um gol em 50 minutos numa bola parada do Bastos se o gol sai ali aos 30 e poucos de repente o Botafogo poderia ter buscado até mesmo a vitória nesse jogo contra o Atlético Paranaense e contra o Vasco é simples uma entrada aos 20 e poucos minutos em que a equipe da colina foi beneficiada pela arbitragem poderia ter ficado o jogo todo com o jogador a menos 70 minutos é só se lembrar do que foi o jogo contra o Flamengo no Maracanã o Vasco ele perdia por 3x1 para a equipe rubro-negra mas teve um jogador a menos e tomou de 6 imaginem o Botafogo com um jogador a mais durante boa parte da partida dificilmente nós não iríamos ganhar do Vasco em São Januário garanto aqui para vocês que o Botafogo iria vencer e até mesmo de uma maneira mais tranquila o Vasco claro se você não tivesse a busca do árbitro para fazer ali aquela política de expulsar um jogador nosso para beneficiar a equipe da casa a não expulsão do Hugo Moura prejudica o Botafogo isso que eu estou fazendo aqui mostrando esses lances muito bem algum programa de TV poderia mostrar mas não eles gostam quando o Textor fala alguma coisa do ano de 23 para utilizarem isso como um argumento de que o Botafogo está reclamando porque perdeu o título do ano passado nessas brincadeiras aqui todas vamos colocar o Botafogo no mínimo poderia ter virado o jogo contra o Bahia talvez você não tivesse aquela loucura que o Arthur Jorge fez e colocava o Alexander Barbosa de centroavante que acabou desmontando o time era uma outra partida ele não iria fazer aquilo contra o Atlético Paranaense você poderia ter virado o jogo ter vencido essa partida estou colocando conjecturas contra o Cruzeiro eu achei que era um lance para a expulsão mas vendo o que aconteceu em dois lances similares que eram para eles serem a favor do Botafogo a expulsão do Barbosa não deveria ter acontecido você não deveria ter tido a intervenção do VAR porque foram lances semelhantes vamos supor era para o Botafogo talvez ter tido mais um ponto na estreia do Campeonato Nacional entre outros fatores eu entendo o torcedor que fala que você está reclamando porque a gente tem ganho de qualquer jeito às vezes não dá às vezes você está jogando mais ou menos e você não tem nenhuma equipe jogando futebol brilhante no Campeonato Brasileiro se você pega as equipes todas estão jogando ali na conta do chá para vencer os jogos eu quero que vocês falem aqui embaixo que está jogando futebol brilhante ninguém está e olha que eu vejo 70% ou 80% dos jogos o Brasileirão não tem nenhuma equipe jogando ali um estilo que me agrade que fala nossa o time está jogando para caramba não está todo mundo jogando futebol joga uma partida boa uma partida ruim uma partida boa duas partidas ruins uma partida mais ou menos uma partida ruim está todo mundo assim não tem ninguém se sobressaindo ainda mais esse momento de desgaste físico o que todo mundo quer é que você não tenha nenhum tipo de intervenção da arbitragem relembro isso tudo que eu estou falando com você foram em 13 rodadas do Campeonato Brasileiro isso com um terço da competição nós já tivemos todos esses erros graves graves acontecendo contra o nosso clube vocês acham normal? sinceramente eu não acho vai adiantar alguma coisa? eu acho que o meu papel como jornalista é mostrar isso se eu não mostrasse se eu não fizesse esse dociezinho do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro e provavelmente eu devo ter esquecido algum lance vocês vão lembrar aqui embaixo muitos desses lances passariam despercebidos de todos vocês tem torcedor que não deve se lembrar de muitos desses lances a gente reclama a gente cobra quando não ganha quando empata um jogo a gente não se lembra do que aconteceu duas rodadas antes só só um exemplo em 2020 quando a gente cai para a segunda divisão e o time entra naquela draga total o momento ruim e a saída do Paulo Autori acontece por diversos erros consecutivos que o Botafogo estava tendo em relação à arbitragem ali depois as coisas vão para o ralo mas no começo da competição quando nós tínhamos um bom time que era bem treinado pelo Autori nós competíamos o Botafogo em diversos jogos foi assaltado prejudicado demais naquele início do Campeonato Brasileiro perdemos vários pontos por erros dos árbitros e o Autori perdeu a paciência e acabou saindo isso em 2020 e quando a gente falava isso aqui no canal desses erros muitos torcedores falavam para de reclamar para de reclamar eu acho que eu tenho o dever de mostrar o que acontece uma coisa é quando a gente joga mal e relatar que a gente tem jogado mal e isso a gente fala aqui constantemente no canal isso aqui está na minha mão daqui e a outra coisa que está nesta minha mão é falar dos erros constantes das arbitragens estamos juntos beijos volto a tarde com o nosso Almoço com o Tef e a noite com o nosso Noite Alvinegra hoje o dia promete para o nosso clube valeu gente fogo neles pra cima deles fogão sempre fogão valeu fui